A advogada Nicole Leite é a nova integrante da Academia Paraibana de Letras Jurídicas. Ela foi empossada ontem em sessão solene. A Mestra em Direito integra a cadeira de número 47, que tem como patronesse a jurista Albertina da Mata Correia Lima. Nicole Leite Moraes, advogada e mestre em Direito, dedicou a carreira acadêmica e jurídica ao estudo da relação entre o Direito e a Arte. A vida acadêmica me trouxe grandes alegrias, grandes realizações. Me possibilitou chegar a lugares que antes eu só sonhava. Eu via nos livros e eu tive a oportunidade de estudar, aprender e até dar aula com meus ídolos. Pessoas que eu já admirava de longe e tive a oportunidade de chegar perto. Então, eu sempre digo que ler e escrever são as coisas que eu mais amo fazer na vida. Eu tenho a felicidade de trabalhar fazendo o que eu amo. A doutora Nicole Leite, que é uma escritora, uma advogada já com conceito na sua atuação, principalmente na área de Direito dos Deficientes e também na Direito e Literatura. Ela tem lançado recentemente uma publicação singular, juntamente em obra coletiva, que trata do direito e as séries, geralmente, obras que são ensaísticas sobre filmes e outros produtos da arte cinematográfica. Ela também tem uma obra que se destaca, que fez uma pesquisa internacional na Europa, comparando a nona sinfonia com os reflexos na área jurídica. Ela passou a ser uma das mulheres que compõem as cadeiras da Academia Paraibana de Letras Jurídicas. O direito pode ser abordado por todas as manifestações artísticas. Sempre que há espaço para o conflito, é possível abordar o direito. E as relações humanas, elas são dinâmicas. Muitas vezes, o direito não consegue abordar aquilo que está acontecendo na sociedade, a mudança de pensamento, de opinião das pessoas em relação a diversos temas. Mas há artes. A advogada Nicole Leite passou a ocupar a cadeira número 47 da Academia Paraibana de Letras Jurídicas. Isso significa imortalizar um trabalho acadêmico na área das ciências jurídicas. Na área jurídica, nós, os 50 patronos, foram grandes juristas do nosso estado. Algumas cadeiras foram selecionadas para serem ocupadas por mulheres, que são juristas de valor, escritoras e têm destaque na área da profissão. Outros membros da APLJ e da Academia Paraibana de Letras também estiveram presentes. Após a assinatura, Nicole recebeu a medalha da própria filha. É um celeiro de pensadores, de pessoas que se dedicaram à sua vida para estudar temas múltiplos ou temas específicos, mas sempre são de uma capacidade de ensinamento e nós, no sentido de sermos alunos eternos durante nossas vidas. Legenda por Sônia Ruberti O que é isso?